Música Fala rapaziada, beleza? O VQS e o Vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bom galerinha, mano, eu quero pedir pra vocês apoiarem a série, galera Pra vocês não desanimarem da série, mano Que a série só tem, mano, coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer ainda Então se você gosta de Dimensão X, velho Não para de assistir, mano, que tem muita coisa por vir ainda, beleza? Então, mano, se você gosta, deixa aquele tapão no gostei e adiciona os favoritos aí, beleza? Bom, eu tenho uma Hurricane que eu acabei de pegar de um boss Eu vou colocar aqui no meu Polio Rebeleza Olha que bonitão que ele tá, velho Da hora, né? Bom, o que eu fiz desde o último episódio? Eu upei um pouco o Dragonite e eu upei um pouco o Coisa E o Carlos tá me ligando os cabos, deixa eu falar pra ele que eu tô gravando Gravando, pera, pera Falar pra ele que eu tô gravando, pra ele esperar um pouquinho Pera, pera, pera Beleza, bom, olha um Torte aqui, beleza Bom, eu upei um pouco o Dragonite e também upei um pouco o Polio Reel E sim, a minha internet voltou, galera Ela acabou de voltar, eu já vim correndo aqui gravar o vídeo pra vocês, tá ligado? Ela voltou faz 5 minutos, eu tô aqui gravando já Que se cair de novo, pelo menos eu sei lá, eu upo de uma lan house, eu não sei Algum jeito eu dou, tá ligado? Nós sempre dá um jeito, mas beleza Bom, você deve estar se perguntando Wolf, como você conseguiu essa insígnia, velho? Bom, vocês sabem que a insígnia não é craftável, né? Olha aqui, ó A insígnia não é craftável Como que escreve esse negócio aqui? É... Bode... Eita Deixa eu pôr tipo, Vulcano Aqui, ó, Vulcano, ó Ela não é craftável, tá ligado? Bom, o caso, ele deu algumas insígnias pra todos Ou ele vai dar, tá ligado? Ele pelo menos já me deu a minha insígnia que eu queria, que eu pedi pra ele E essa daqui vai ser a insígnia do meu ginásio, sim A minha insígnia vai ser a Vulcano Vulcano Então eu tô pensando em fazer algo meio, sei lá, velho Um bagulho meio muito louco no meu ginásio O que eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas tudo bem, né? Bom, o meu... Alguma outra novidade? Eu acho que não Só os que o meu Dragonite, ele aprendeu um ataque novo, galera Que esse ataque aqui, ó É... Movies Ele aprendeu Weeper Beam, velho Sim Ele aprendeu Weeper Beam, velho Tudo bem que ele só pode usar 5 vezes Mas olha, 150 de dano, velho Então o meu Dragonite tá bem forte, tá ligado? Além do Outrage, ele tá com Weeper Beam agora Mano, será que, tipo, em determinado level eu ganho o Outrage, tipo, sem ser comprado? Que daí, será que eu consigo colocar 2 Outrage? Acho que não, né, velho Eu acho que não, né? O Pokémon não pode fazer isso Mas tudo bem E bom, eu tô aqui na savana, hein, galera Porque eu tô procurando também... Eu tô procurando o Templo dos Aptos Tá ligado? Meu Deus, é o Templo dos Aptos 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 Meu Deus Meu Deus É de alguém Fala que não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém, velho Oh my fucking God Calma, 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 calma Calma, não se desespera agora Calma, calma A minha árbitra tá aqui Minha árbitra tá aqui, beleza O que eu vou fazer então, galera? Velho, vocês sabem que tem uma certa chance De eu spawnar aqui o negócio E os Aptos voar e fugir, tá ligado? E a gente não conseguiu pegar ele mais Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse templo, velho Eu vou fechar esse templo com madeira Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, tá ligado? Fechar ele aqui com madeira, velho Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou fazer uma crafting table aqui Beleza O que eu joguei fora, velho? Minha cana de açúcar, ótimo Boa, linda Beleza, ó Aqui, ok Vou fazer um baúzinho Pra guardar as coisas que Que eu não vou utilizar Que eu vou jogar fora Joga fora essa pena, vai Coloca um baúzinho Aqui, beleza Agora vamos guardar tudo que a gente tem aqui dentro, vai Vamos guardar todas as nossas coisinhas aqui dentro Aqui, guarda Eu não vou usar a parquebol, eu acho, galera Eu não vou usar a nossa parquebol Pra ainda capturar os Aptos, eu acho, velho E eu acho que eu vou tentar utilizar a timer ball, velho Na moral mesmo, galerinha Na moral mesmo Que eu acho que eu vou fazer isso, velho Que eu vou utilizar a parquebol Em vez da... A timer ball em vez da parquebol Vamos ver se eu consigo, né Agora vamos pegar muita madeira, velho Devia ter aquele tricapitator mod, tá ligado? Aqui nesse lugar Então, velho No próximo episódio já A gente já vai conseguir o nosso Coisa No próximo episódio de hoje, né Depende de quantos minutinhos ficar isso daqui, né E caraca, velho Nossa, linda, galera Nossa, linda, 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 linda Deixa eu pegar aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Vamos pegar muita madeira, mano Que eu quero deixar isso daqui todo fechado, mano Pro Zaptos não escapar de jeito nenhum Porque, mano, eu não tenho Pokémon elétrico, velho Eu não tenho Pokémon elétrico E o meu Pokémon elétrico vai ser nada mais Nada menos que os Zaptos, velho Nossa Senhora, tio Aqui Beleza, beleza Vamos começar a fechar aqui então, né Ó Eu tenho que ir lá pra cima, velho Tenho que ir lá pra cima Calma Aqui 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 Mano, eu vou fazer um negócio feio aqui, mano Que vai ser tipo fechar quadradão mesmo Mas nada não, velho É melhor fechar quadradão do que não fechar, entendeu Aqui Aqui Beleza Nossa, vai ficar da hora Vai ficar da hora não, né Vai ficar feio pra caramba, mas É só pra ele não escapar mesmo, velho Nossa, velho Mano, vocês viram como eu falei? Tipo assim Eu tava procurando aqui o Templo dos Zaptos E o Templo dos Zaptos apareceu Eu não sei o que que foi isso Juro que eu não sei o que que foi isso, velho Foi algo meio bizarro, tá ligado, velho Meu Deus do céu, mano Que, 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 que Que, 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 que Beleza Beleza Aqui Boa Nossa, tamo quase fechando Tamo quase fechando, galerinha Tamo quase fechando Aqui Aqui, beleza Agora vamos pegar mais madeira aqui Vamos pegar mais madeira aqui Boa Boa Caraca, eu não consegui pegar nenhuma dessas madeiras Essa coisa aí Aqui, beleza 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 Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Tem um pouco aqui Eu vou fechar com isso daqui também, vai Com essa madeira aqui Eita Coloquei dois errados aqui Ótimo, linda Que, 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 que Eita Cai lá de Simão Meu pai amado Quantos errados, imagina o seu morro Deixa eu ver as coronadas daqui Olha isso É nove mil novecentos e oitenta Por Meu Deus Por dez mil e alguma coisa, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Deixa eu fechar aqui Já Isso Aqui E ótimo, ótimo, ótimo Já fechamos aqui então Vamos fechar aqui então também Ó Aqui Então, mano, agora eu tô em dúvida, galera Se eu uso a minha parquebol Ou se eu tento pegar ele realmente com a coisa, mano Ótimo, começou a brilhar aqui Se eu tento pegar ele com a parquebol Ou se eu tento pegar ele com a minha coisa, velho Aqui Galera, deixem aí nos comentários Uso a parquebol Ou tento pegar ele com a nossa timerbol, mano Porque olha aqui, a gente tem várias timerbol aqui Que se eu paralisar dá pra usar, velho Ó Temos trinta e cinco Você acha que eu tento pegar ele sem a coisa ou com a coisa, velho Deixem aí nos comentários, velho Nossa Nossa senhora, velho Zaptos, zaptos, zaptos Zaptos, zaptos, zaptos Beleza, ótimo Vamos fechar mais um pouco Mano, vamos ter que fechar, galera Querendo ou não, a gente vai ter que fechar esse negocinho, tá ligado? Tipo... É inevitável Senão ele vai voar, ele vai escapar E vai ser ruim pra gente, entendeu? Se ele escapar Beleza Beleza Nossa, isso daqui vai demorar uma eternidade, né, velho Vai demorar 13 anos pra mim fazer tudo isso, mano Caraca, meu Caramba, meu Que coisa chata Que coisa chata Aqui, beleza Vamos fechar pelo menos mais essa parede aqui Que depois eu fecho em offline, né Aqui Aqui Acabou a madeira Meu pai amado É muita madeira que eu vou ter que utilizar Meu Deus do céu, velho É muita madeira Tipo, muita Eita Isso é um boss, mano Hum, moça Um boss 140 Meu Deus do céu Dá uma hipnose nele Hipnotiza Hipnotizei Agora a cabeçada Beleza Watergun Ele é de fogo, né Watergun Nossa senhora Espera Tiranitar Outrage Meu Deus Ele matou Meu Tiranitar Gengar Shadow Ball Beleza 11 mil TSP Meu Deus do céu Que veio Downstone Upgrade Thunderstone Reflect Defender Curse Eatquick Ah, mano Master Ball Que eu quero Nada, né Master Ball Que é a coisa que eu quero Nada, né Nada, né Nada Meu pai amado Viu Meu Deus do céu É, vai ser complicado Hein, galerinha Vai ser complicado Mas Pelo menos No próximo episódio A gente já vai conseguir Pegar o nosso Tão querido E sonhado Zaptos Né Bom, galerinha Eu vou acabar o episódio Por aqui Eu vou fazer isso Em offline Depois de ficar Colocando as coisinhas Aqui, tá Beleza E no episódio Que vem A gente Pega o nosso Tão querido Zaptos Ok Então Eu espero que vocês Tenham gostado Aí, galera Se você gostou Já sabe Deixa que like Vorito aí Se você tá ansioso Pra ver Nós Zaptos 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 Beleza que é Nós, galerinha Então Comenta aí embaixo Se eu uso A Park Ball Ou se eu uso A Simers Ball Beleza Que eu quero saber Belezinha Então É isso aí, galerinha Conto com o like Vou deixar de vocês aí embaixo Que é Muito importante Pro vídeo E para o canal Aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E é isso aí Um beijo Um abraço E fui